Olá sou o ADM Luffy, finalmente saiu a dublagem de Ennis Lobby, nessa cena Luffy se transforma no Gear Second pela primeira vez, confere a cena épica que todos esperavam. Para não perder mais ninguém. Para não deixar mais ninguém ir embora. O que está fazendo? O que está acontecendo dentro do seu corpo? Escuta, você não vai conseguir me acompanhar. O que? Todos os meus golpes agora vão para um nível mais alto. O que? Segundo! Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal ADM Luffy. Vídeo todos os dias. Até amanhã.